1º Livro das Crônicas, capítulo 11 Davi, rei de Israel e de Judá Todo o povo de Israel foi encontrar-se com Davi em Hebron e disse Nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saúl era o nosso rei, você comandava o povo de Israel na batalha e o Senhor, seu Deus, prometeu que você seria o protetor e o chefe do povo dele. Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebron. Davi fez um acordo sagrado com eles, eles o ungiram e ele se tornou rei de Israel como o Senhor Deus havia prometido por meio de Samuel. O rei Davi e todos os israelitas foram atacar a cidade de Jerusalém. Nessa época, a cidade se chamava Jebus e os jebuseus, os primeiros moradores daquela terra, ainda moravam ali. Os jebuseus disseram a Davi que ele nunca entraria na cidade, mas ele conquistou a fortaleza de Sião e ela passou a se chamar Cidade de Davi. Davi disse O primeiro que matar um jebuseu será o comandante do exército. Joabe, cuja mãe era Zeruia, dirigiu o ataque e se tornou o comandante. Assim, Davi ficou morando na fortaleza e, por isso, ela foi chamada de Cidade de Davi. Ele construiu a cidade de novo, começando pelo lugar que havia sido aterrado no lado leste do Monte Sião e Joabe reconstruiu o resto da cidade. Davi foi ficando cada vez mais forte porque o Senhor Todo-Poderoso estava com ele. Os soldados famosos de Davi Esta é a lista dos famosos soldados de Davi. Junto com o resto do povo de Israel, estes soldados ajudaram Davi a se tornar rei, como o Senhor Deus havia prometido, e conservaram forte o seu reino. O primeiro foi Jasubeão, do grupo de famílias de Acomone. Jasubeão era o líder do grupo chamado Os Três. Com a sua lança, ele lutou contra trezentos homens e os matou numa só batalha. Depois dele, entre os famosos Três, vinha Eleazar, filho de Dodo, do grupo de famílias de Auí. Eleazar lutou ao lado de Davi contra os filisteus na batalha de Paz-damim. Ele estava numa plantação de cevada quando os israelitas começaram a fugir. Então Eleazar e os seus soldados ficaram no meio da plantação e lutaram contra os filisteus. E o Senhor lhe deu uma grande vitória. Um dia, três dos trinta oficiais foram até uma rocha perto da caverna de Adulã, onde Davi estava. Enquanto que um bando de filisteus acampava no Vale dos Gigantes. Um grupo de filisteus havia ocupado a cidade de Belém e Davi se encontrava na fortaleza. Então ele suspirou e disse, Como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco de água do poço que fica perto do portão de Belém. Então os três passaram pelo meio do acampamento dos filisteus, tiraram água do poço e levaram para Davi. Mas ele não quis beber daquela água. Em vez disso, a derramou como oferta a Deus e disse, Oh Deus, eu não poderia beber desta água. Isso seria o mesmo que beber o sangue destes homens que arriscaram a sua vida para trazê-la. E assim ele não tomou daquela água. Foram essas as coisas que fizeram os famosos três. Abizai, irmão de Joabe, era o líder dos famosos trinta. Com a sua lança, ele lutou contra trezentos homens e os matou, ficando famoso entre os trinta. Abizai foi o mais famoso dos trinta e se tornou o seu líder. Mas ele não foi tão famoso quanto os três. Benaías, filho de Jeoiada, da cidade de Kabzeel, foi um soldado famoso e praticou muitos atos de coragem. Ele matou dois grandes soldados moabitas. Num dia de neve, um leão caiu numa cova. Benaías desceu lá e o matou. Matou também um egípcio, um homem muito grande, de dois metros e vinte de altura, que estava armado com uma lança enorme, muito grande e pesada. Benaías atacou o egípcio com o seu bastão, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Esses foram os atos de coragem de Benaías, que foi um dos trinta. Ele tinha uma posição de destaque entre os trinta, mas não foi tão famoso quanto os três. Davi o pôs como chefe da sua guarda pessoal. Os outros soldados famosos foram os seguintes. Azael, irmão de Joabe. Elanã, filho de Dodo, da cidade de Belém. Samote, da cidade de Arode. Eres, da cidade de Pelete. Ira, filho de Iques, da cidade de Tecoa. Abiezer, da cidade de Anatote. Sibecai, da cidade de Usa. Ilai, da cidade de Aui. Elede, filho de Baaná. E Maarai, os dois da cidade de Netofa. Itai, filho de Ribai, da cidade de Jibeá, no território da tribo de Benjamim. Benaías, da cidade de Piratom. Urai, dos vales de Gaás. Abiel, da cidade de Arba. Asmavete, da cidade de Baarum. Eliaba, da cidade de Saobom. Assem, da cidade de Gizom. Jônatas, filho de Saje. E Aião, filho de Sacar, da cidade de Arar. Elifal, filho de Ur. Éfer, da cidade de Mequerá. Aías, da cidade de Pelom. Esro, da cidade de Carmelo. Naharai, filho de Esbai. Joel, irmão de Natan. Mibar, filho de Agri. Zeleque, do país de Amon. Naharai, da cidade de Beerote, que era quem carregava as armas de Joabe. Ira e Garebe, da cidade de Jatir. Urias, o Eteu. Zabad, filho de Alai. Adina, filho de Zizá, um dos principais membros da tribo de Rubem, que tinha o seu próprio grupo de 30 soldados. Anã, filho de Maacá. Josafá, da cidade de Mitã. Uzias, da cidade de Asterá. Sama e Jeiel, filhos de Otão, da cidade de Aruer. Gediael e Joá, filhos de Sinri, da cidade de Tis. Eliel, da cidade de Maavá. Jeribai e Josavias, filhos de Elnaã. Itma, do país de Moabe. Eliel, Obede e Jaaziel, da cidade de Zoba. Primeiro Livro das Crônicas, capítulo 12. Os primeiros membros da tribo de Benjamim que seguiram Davi. Davi estava morando na cidade de Ziklag, para onde havia ido a fim de fugir do rei Saul. Ali foram juntar-se a ele alguns soldados corajosos e de confiança. Eles eram da tribo de Benjamim, como Saul era. Atiravam flechas com o arco e pedras com fundas, tanto com a mão direita como com a esquerda. Os comandantes deles eram Aizer e Joás, filhos de Semaá, da cidade de Jibeá. Os soldados eram estes. Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete. Beracá e Jeú, que era da cidade de Anatote. Ismaías, da cidade de Gibeão, soldado famoso e um dos líderes do grupo chamado Os Trinta. Jeremias, Jaaziel, Joanã e Josabade, que era da cidade de Gedera. Elusai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias, que era da cidade de Arife. Eucana, Isias, Azarel, Joézer e Jazubeão, que eram do grupo de famílias de Corá. Joela e Zebadias, filhos de Geruão, da cidade de Gedor. Membros da tribo de Gade, que seguiram Davi. São estes os nomes dos soldados corajosos e treinados da tribo de Gade, que foram juntar-se ao exército de Davi quando ele estava na fortaleza do deserto. Eles sabiam lutar com o escudo e lança, e eram ferozes como os leões e ligeiros como as gazelas. Os nomes deles foram escritos numa lista na seguinte ordem. Ézer, Obadias, Eliabe, Mismana, Jeremias, Atai, Eliel, Joanã, Eusabade, Jeremias e Macbanai. Alguns desses homens da tribo de Gade comandavam mil homens e outros cem. Certa vez, no primeiro mês do ano, quando o Jordão alaga as suas margens, eles atravessaram o rio e puseram em fuga o povo que morava nos vales, tanto no lado leste como no lado oeste do rio. Membros das tribos de Benjamim e Judá que seguiram Davi. Também um grupo de homens das tribos de Benjamim e Judá foi até a fortaleza onde Davi estava. Davi saiu para encontrar-se com eles e disse, Então o Espírito de Deus tomou conta de Amazai, que depois veio a ser o comandante dos 30, e ele gritou, Davi, filho de Gessé, nós somos seus. Tudo de bom para você e para aqueles que o ajudam. Deus está do seu lado. Então Davi os recebeu e os colocou como oficiais do seu exército. Membros da tribo de Manassés que seguiram Davi. Alguns soldados da tribo de Manassés passaram para o lado de Davi quando ele havia saído junto com os filisteus para lutar contra o rei Saul. Na verdade, ele não ajudou os filisteus. Os seus governadores mandaram que Davi voltasse para Ziclag, porque ficaram com medo que ele os entregasse ao seu antigo chefe, o rei Saul. São estes os soldados da tribo de Manassés que passaram para o lado de Davi quando ele estava voltando para lá. Adna, Josabade, Jadiel, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai. Em Manassés, todos eles haviam sido comandantes de grupos de mil homens. Eles serviram Davi como oficiais das suas tropas, porque eram soldados capazes. Mais tarde, eles foram oficiais do exército israelita. Quase todos os dias, novos homens vinham juntar-se ao grupo de Davi e, por isso, em pouco tempo, o seu exército ficou enorme. A lista do exército de Davi Quando Davi estava em Hebron, muitos soldados treinados foram se juntar ao seu exército para ajudar a fazê-lo rei no lugar de Saul, como o Senhor Deus havia prometido. Este é o número deles. Da tribo de Judá, 6.800 homens bem equipados, armados com escudos e lanças. Da tribo de Simeão, 7.100 homens bem treinados. Da tribo de Levi, 4.600 homens, seguidores de Joiada, descendente de Arão, 3.700 homens. E Zadok, um soldado jovem e capaz, veio com 22 chefes do seu grupo de famílias. Da tribo de Benjamim à tribo de Saul, só 3.000 homens, pois a maior parte do povo de Benjamim continuava fiel a Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 homens valentes, que eram famosos nos seus grupos de famílias. Da tribo de Manassés do Oeste, 18.000 homens, que foram escolhidos para irem fazer Davi rei. Da tribo de Issacar, 200 líderes e os homens comandados por eles. Esses líderes sabiam o que o povo de Israel devia fazer e a melhor ocasião para fazê-lo. Da tribo de Zebulon, 50.000 homens fiéis e de confiança, treinados para usar todos os tipos de armas e prontos para lutar. Da tribo de Naftali, 1.000 líderes e mais 37.000 homens armados com escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 homens treinados. Da tribo de Azer, 40.000 homens preparados para a batalha. Das tribos que ficavam a leste do Rio Jordão, isto é, Rubem, Gade e Manassés do Leste, 120.000 homens treinados para usar todos os tipos de armas. Todos esses soldados preparados para a batalha foram até Hebron, resolvidos a fazerem Davi rei de todos os israelitas. Todo o resto do povo de Israel estava unido no mesmo propósito. Eles ficaram três dias ali com Davi, comendo e bebendo aquilo que os seus irmãos israelitas haviam preparado para eles. De bem longe, até das tribos de Issacar, Zebulon e Naftali, no norte, vieram pessoas trazendo jumentos, camelos, mulas e bois carregados de comida, isto é, farinha de trigo, figos, passas, vinho e azeite. Também trouxeram gado e ovelhas para matar e comer. Tudo isso mostrava a alegria que havia em todo o país. Primeiro Livro das Crônicas, capítulo 13 A Arca da Aliança é tirada de Kiriati-Giarim O rei Davi consultou todos os oficiais que comandavam grupos de mil homens e grupos de cem. Depois anunciou a todo o povo de Israel o seguinte Se vocês acharem bom e se isso for da vontade do Senhor nosso Deus, vamos mandar mensageiros ao resto dos nossos irmãos israelitas e aos sacerdotes e levitas nas suas cidades, para dizerem a eles que venham se reunir aqui com a gente. Aí nós iremos buscar a Arca da Aliança, pois ela ficou esquecida durante o reinado de Saul. Essa proposta agradou ao povo e todos concordaram com ela. Então Davi reuniu todo o povo de Israel, desde a fronteira do Egito, no sul, até a subida de Amate, no norte, a fim de levarem a Arca da Aliança de Kiriati-Giarim para Jerusalém. Davi e o povo foram até a cidade de Baalá, isto é, Kiriati-Giarim, no território da tribo de Judá, para tirar dali a Arca da Aliança de Deus, a qual tem o nome do Senhor, que se assenta no seu trono acima dos querubins. Colocaram a Arca num carro de bois, novo, e a levaram embora da casa de Abinadabe. Usá e Aiô guiavam o carro. Então Davi e todo o povo começaram a dançar com todas as suas forças em louvor a Deus. Eles cantavam e tocavam instrumentos musicais, isto é, arpas, liras, tambores, pratos e trombetas. Quando chegaram ao campo de debulhar cereais que pertencia a Kidom, os bois tropeçaram. Então Usá estendeu a mão e segurou a Arca da Aliança. Na mesma hora, o Senhor ficou irado por Usá ter tocado na Arca e o matou. Ele morreu ali, na presença de Deus. Davi ficou furioso porque Deus, na sua ira, havia castigado Usá. Assim, até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez-Uzá. Então Davi ficou com medo de Deus e disse, E agora, como poderei levar comigo a Arca da Aliança? Assim Davi não levou a Arca consigo para a cidade de Davi. Em vez disso, ele a deixou na casa de um homem chamado Obed-Edom, que era da cidade de Gat. A Arca ficou ali três meses. E Deus abençoou a família de Obed-Edom e tudo o que era dele. E aí E aí Obrigado.